Casa Blanca apresenta Monte Blanc Residence. Com excelente localização no centro de Campos Novos, este edifício une modernidade a uma belíssima arquitetura, além de contar com uma completa área de lazer. Com opções de dois e três dormitórios, os apartamentos contam com sala de estar e jantar integradas e espaço gourmet. Vendas e informações 3544-3370